Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, me chamo Cris e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer o melhor antipragas, tá? Eu só utilizo esse daqui e ele pode ser utilizado em qualquer planta, desde suculenta até frutíferas. E o melhor de tudo é que é bem fácil de fazer e você não vai gastar nada para fazer ele. Então, o que eu vou precisar aqui, pessoal? Eu tenho a casca de quatro cebolas grandes, tá? Mais ou menos desse tamanho aqui. Então, eu vou ir utilizando as cebolas, vou ir guardando até atingir essas quatro cascas de quatro cebolas, tá? Inclusive, é bom que vai guardando, porque aí elas já ficam sequinhas. Olha só onde que eu vou guardando, pessoal. Eu vou colocando dentro desse saquinho aqui. Quando eu atinjo quatro cascas de cebola grandes, eu venho aqui, daí eu vou fazer meu inseticida. Outra coisa, pessoal, eu vou utilizar somente a casca da cebola, mas se você tiver também casca de alho, vai ser melhor ainda, tá? Então, se você tiver um pouquinho de casca de alho, você adiciona no meio para a gente fazer a receita. Venho aqui para o meu fogão, ó. Já está aceso a chama do fogão. E eu coloquei dentro dessa panela aqui um litro de água. Água comum da torneira mesmo, tá? Ó, pega as minhas cascas. Como eu acabei de ligar o fogo, a água ainda está fria, tá? Então, não tem problema, não tem perigo de me queimar. Coloco todas as nossas cascas, inclusive, como eu disse para vocês, se tiverem casca de alho também, tá? E vou deixar isso daqui ferver. Quando ferver, eu vou contar três minutos. Então, ferveu, conta três minutos e desliga o fogo. Já começou a ferver e eu já contei três minutos depois que começou a ferver. Então, agora eu vou desligar o fogo. Vou tampar novamente a minha panela e vou deixar isso daqui aqui até que esfrie totalmente. Acabou de esfriar, eu venho aqui, pessoal. Vocês podem coar de outro jeito, tá? Vou tirar com a mão mesmo. Vou tirar toda a casca daqui e vou deixar somente o líquido. Pronto. Agora eu vou passar numa peneira e vou passar com uma garafa pet. Mudei aqui para dentro e olha só para vocês verem a coloração que fica, tá? Fica bem escuro e é assim mesmo que tem que ficar. Essa daqui é a cebola comum, tá? Se for a cebola roxa, ela fica mais escura ainda, ó. Como que eu vou armazenar esse meu antepragas aqui? Eu posso armazenar dentro da geladeira por até 15 dias. Então, ele vai durar 15 dias dentro da geladeira, tá, pessoal? E aí, como ele está bem fechado, bem vedado, não tem problema nenhum. Vamos agora que eu vou explicar para vocês como que é o modo que a gente pode utilizar. A gente não pode utilizar ele puro assim não, tá, pessoal? A gente tem que diluir antes de passar e eu vou mostrar para vocês todo esse processo. Peguei dois copinhos para conseguir explicar para vocês melhor. Se o local que você quer passar, seja ele suculentas, plantas, frutíferas, estiver muito atacado, também pé de tomate, pé de couve, estiver muito atacado, muito infestado, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar uma parte de água para uma parte do nosso antepragas, tá? Então, um copo de água cheio e um copo de antepragas cheio, tá? Agora, se ele não estiver muito infestado, se for apenas para você controlar ou você prevenir o ataque de pragas, aí você vai utilizar três copos desse daqui de água para um copo do nosso antepragas. Eu vou fazer aqui, porque eu tenho o meu pé de vergamota, pessoal, que ele está bem atacado de pragas, eu vou mostrar para vocês o passo a passo de eu aplicando e depois também vou mostrar para vocês a finalização, mostrar se realmente resolve, tá? Então, nessa jara aqui, eu tenho 200 ml de água. Como está bem infestado, eu vou utilizar uma parte para um. Então, eu vou colocar mais 200 ml do nosso antepragas, ó. Chegou na marcação, só vou dar uma mexidinha aqui, uma agitadinha e vou passar para um borrifador. Antes de eu ir lá aplicar, eu vou explicar para vocês o melhor horário da gente fazer a aplicação. Sempre aplicar bem de tardezinha ou também pode ser pela manhã sem sol, tá, pessoal? Eu prefiro sempre aplicar tardezinha. E aí, você pode aplicar, como eu disse para vocês, em pés de couve, tomateiros, orquídeas, suculentas, frutíferas, que esse antepragas não tem contraindicação nenhuma, tá? Então, você pode utilizar em qualquer planta. Eu vou passar nessa parte aqui, que está bem infestada. Então, eu vou mostrar para vocês toda a aplicação e também vou mostrar para vocês depois o resultado. Como vocês podem ver, não está mais pegando sol aqui, tá? Agora já está de tardezinho, então é o horário ideal para a gente fazer a aplicação. Então, eu venho aqui, pessoal, e aplico. E como que é feito essa aplicação, tá? Quando está muito infestado desse jeito aqui, eu gosto de aplicar a cada 4, 5 dias. E se for como método de prevenção, aí eu aplico a cada 10, 15 dias já é o suficiente. Então, eu vou deixar isso daqui aqui e eu volto depois para mostrar para vocês esse mesmo galho como que está. Voltando para mostrar para vocês como que está o nosso galho após duas aplicações. Então, olha só, pessoal, o resultado. Apenas duas aplicações e já assumiram todos os pulgões. Essa que eu vou fazer agora vai ser a terceira aplicação, ó. Volto aqui e reaplico novamente para garantir que esses pulgões não voltem. Então, o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e eu espero todos vocês no próximo vídeo.